Termina nesta quinta-feira o prazo para quem não votou no primeiro turno das eleições para justificar sua ausência, né? O procedimento é bem fácil. Veja o que fazer. É preciso correr, pois o prazo termina nesta quinta-feira, dia 1º de dezembro, para quem não votou no primeiro turno das eleições deste ano. Para justificar o eleitor que faltou a votação, pode entrar no site do trrj www.tre-rj.juiz.br, entregar pessoalmente em qualquer cartório eleitoral ou encaminhar pelo correio a zona eleitoral em que esteja inscrito. A justificativa será analisada pelo juiz eleitoral competente, que poderá deferir ou não o pedido. Quem não votou em ambos os turnos, é preciso entregar uma justificativa para cada turno. Dia 29 de dezembro é o último dia para justificar a ausência no segundo turno. Quem não vota não pode, por exemplo, tomar posse em cargo público ou renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo, entre outros impedimentos.